Música Há cerca de seis meses, a personal trainer Cecília iniciou a prática de Krav Maga como autodefesa. Eu entrei com o intuito de me defender e ultimamente eu me sinto muito segura. Nós como somos muito atacadas, é um meio bem simples, prático e eficaz de se defender. A arte de autodefesa tem ganhado espaço entre as mulheres. A maioria busca poder de ação em casos de ameaça, assédio ou agressão física. Por aqui, essa história de sexo frágil ficou no passado há muito tempo. Nós como mulheres precisamos estarmos bem preparados para nos defender, porque somos ditos frágeis, né? Então estamos muito à mercê da violência. Então eu procurei para a defesa pessoal mesmo, para aprender a me defender. E eu achando que ia sair ilesa, só que não. Tive que aprender uma das técnicas como a Cecília. O Krav Maga é uma arte de defesa pessoal que existe há quase 80 anos. No Brasil, surgiu na década de 90 e tem ganhado cada vez mais adeptos. A prática trabalha a disciplina, coragem, equilíbrio emocional, paciência e respeito. É um método de defesa pessoal que nasceu em Israel, né? E hoje temos aqui em Palmas desde 2019. O Krav Maga é método de defesa pessoal, autodefesa. É onde você pode usar qualquer instrumento, transformar ele em armas para poder você se defender. O Leomar trabalha na segurança pública e consegue utilizar o método até mesmo para situações profissionais. Sou agente de segurança sócio-educativo. Então, se o menor tentar se evadir ou fazer alguma agressão a qualquer um que esteja ali no momento, eu saberei a técnica adequada para imobilizar, conter a agressão. O Krav Maga garante o direito à vida, não importando a idade, o sexo ou porte físico. A prática é mundialmente reconhecida como defesa pessoal e não como arte marcial ou esporte. As mulheres estão aderindo, estão conhecendo o Krav Maga, estão buscando treinar, entendeu? Qualquer arte marcial é bem-vinda para proteger das agressões que temos hoje na cidade, né? E o Krav Maga é específico defesa pessoal, defesa pessoal. Para a mulher é essencial. E o Krav Maga é um bom trabalho.